meu torcedor brasileiro preferido bem vindos a mais um vídeo do canal deixa o palmeirense falar desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito se gostar do vídeo, dá um like, compartilha peça pra quem você compartilhar também se inscrever, dá aquele like e compartilhar o palmeirense aqui está feliz meu verdão está na liderança vamos ver até quando, tomara que seja até acabar o campeonato gente, mas não estou falando do palmeirense aqui não vamos falar aqui de Flamengo Flamengo que enfim, depois de muito sofrimento, muita conversa, muita resenha cara, muito debate muito vai que faz diz que me diz uma coisa assim, acabou mandando o Paulo Souza embora já era esperado principalmente depois da vitória da derrota sobre o Bargantino Flamengo perdeu, já tinha perdido o Fortaleza e aí agora perdeu o Bargantino ficou insustentável para o Paulo Souza e o Flamengo tratou de correr já chamou o Dorival Júnior lá para assumir o time e aí entende-se que vai melhorar o desempenho do time do Flamengo que tem grandes jogadores velho tem muito carabão ali e aí para minha surpresa reportagem do jornal o dia para falar que onde você viu você não traz da fonte minha fonte é tudo internet eu vejo vejo a notícia aqui analiso e dou meu espetáculo que é o seguinte o Sormani o Sormani sempre é polêmico polêmico ele é santista eu teve uma época em que eu achava que ele era flamenguista mas ele é santista aí ele deu a opinião dele ele acredita que o Flamengo tem que fazer uma limpa no Flamengo mas tudo desde diretoria presidente e elenco e elenco assim só o Gabigol arranca ele para o Henrique e mais ninguém ele está louco está doido mas olha só a notícia é dessa forma Fábio Sormani da SPN acredita que o Flamengo deve fazer uma limpa da diretoria e também no elenco para poder afastar uma fase na temporada é como se fosse zica né do cara né esquisito durante o programa ESPN 90 F90 nesta quinta-feira foi sugerido a saída de alguns medalhões da equipe rubro-negra que estariam atrapalhando o rendimento do clube carioca mano do céu o Gabigol está atrapalhando o rendimento o Arrascaeta Bruno Henrique velho para mano os caras não estão jogando não na posição dele não estão fazendo o que eles gostam de fazer o Gabigol é centroavante gosta de jogar lá dentro enfiado e lá ele faz os gols dele o Bruno Henrique gosta de velocidade jogar na esquerda ou na direita correndo e o Arrascaeta é no meio pegar matar a bola e distribuir o jogo ele estava correndo ou na esquerda ou na direita só na correria marcando para velho os caras não são eles que estão travando pelo amor de Deus aí ele complementa Flamengo não precisa fazer isso mas acha não entendi agora também mas acha que está na hora de fazer uma limpa total sai todo mundo Braz Spindle Bruno Henrique Gabriel Arrascaeta até logo vamos começar tudo do zero porque esse elenco também tem culpa neste futebol medíocre e medonho que o Flamengo joga é a opinião dele minha opinião a minha opinião é que com certeza o elenco também tem culpa no futebol cara, porque se o que o técnico está pedindo para fazer não dá para fazer é difícil fazer é complicado fazer meu, reúne-se o jogador lá sem querer derrubar o técnico e faz como deve ser feito e mostra o resultado e chega para o cara ó, está vendo nós fizemos assim e deu resultado daquele jeito que o senhor pediu para nós fazer não dava por causa disso disso, disso daquilo, daquilo só que assim a gente consegue jogar melhor o que você acha? vamos fazer um bem bolado? o que você prefere? eu gosto de jogar assim o Arrascaeta joga assim o Fulano joga assim e o senhor se você prefere que eu jogue dessa forma eu não vou conseguir jogar eu não sou jogador para fazer isso não consigo não tenho estabilidade eu me sinto mal não consigo me soltar o que você acha a gente fazer? o que você acha dentro do que eu sei fazer? o que eu posso te ajudar? meu, conversa é isso que faltou os jogadores de repente será que tentaram fazer isso? se tentaram fazer isso e o técnico disse que foi autoritário como algumas pessoas falam aí pode ter sentido aí o cara se rebela mesmo e manda o técnico para aquele lugar e fica só no vai e vem só no aqui não dá um passo para o lado senão o técnico fala então assim ou o jogador tem mais personalidade e tenta arriscar ou acho que quem fez isso foi o Marinho o Marinho entrou fez o que ele tinha vontade de fazer da maneira que ele sabia jogar e o Paulo Souza pôs no dele porra o Marinho não entendeu ainda o jogo ele falou numa entrevista ele não entendeu o que tem que fazer aí o cara para o banco tempão aliás no último jogo que ele entrou aí não adianta mais nada então eu acho que é isso não sei se houve um complô de elenco vamos saber agora porque se jogar sábado agora no Internacional e fizer um bom jogo lá e conseguir vencer o jogo e ganhar bem aí tem sacanagem mesmo de elenco mas vamos aguardar eu não acho que tenha e não concordo que tem que mandar todo mundo embora cara também não concordo que teria que mandar o técnico embora eu não sei mas aquele negócio não estava encaixando o Palmeiras também não estava encaixando o Luxemburgo na época eu fiquei puto queria o Luxemburgo fora eu não aguentava mais eu resistia até uma certa até um certo ao certo ponto de não querer o cara fora depois eu me entreguei aí veio a Bel Ferreira e o Palmeiras está na felicidade vamos ver né vamos ver agora como é que vai ser o Flamengo aí com o Dorival Jun Dorival Jun já conhece o Flamengo a torcida gosta dele e isso é muito bom já tem uma sinergia ali se no primeiro jogo ele já acertar e fazer o que a torcida quer vai ter vida longa pelo menos é o que parece beleza galera não mais tudo tranquilo e comenta né aí né porque o senhor irmão está doido né imagina sair Gabigol Rascaeta e Bruno Henrique só mais ninguém pelo amor de Deus ele quer que vá para o Santos deve ser isso né pode mandar o Rascaeta lá para o Parmeiras já que for fazer isso mesmo não precisando aí o Bruno Henrique também o Gabigol não gosta não quer não deixa o Gabigol para o Santos beleza até mais